Tão denso, tão detalhado e completamente viciante é como eu já de início posso comentar o que representa a DLC de Elden Ring, Shadows of the Tree. Sim, galera, eu já estou jogando o conteúdo há alguns dias graças a Bandai Namco Brasil, que mais uma vez acreditou no nosso trabalho e nos enviou a DLC em acesso antecipado para a gente produzir esse conteúdo que vocês estão vendo agora. Posso dizer que esse é um review em construção, porque como eu disse há pouco, é um conteúdo tão denso como o jogo base e tão gostoso de se explorar quanto. Desde que eu recebi, eu estou focando em explorar o máximo que eu posso. Todavia, eu já quero sim dar o meu veredito pelas horas que passei adentro me aventurando no reino das sombras. E já adianto, se você gostou do jogo base, se você estava ansioso por mais daquilo, se prepare, porque o que te espera é realmente algo significativo e que, para mim, já se tornou uma das melhores DLCs que eu joguei. A todos novos do canal, prazer, eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo ao canal, espero que você possa gostar do conteúdo que nós postamos aqui. E aos veteranos, como sempre, e em todos os vídeos, eu agradeço aqui também pelo carinho de vocês, pelo apoio e presença nos conteúdos todos os dias. Caso tenham perdido algum vídeo, algum conteúdo, alguma live, alguns shorts, pode ser por culpa das notificações do YouTube, né? Nem sempre eles entregam. Não perca mais os conteúdos acessando agora mesmo o nosso WhatsApp, onde lá eu aviso geral sobre tudo o que rola no canal. Link no comentário fixado. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, eu já estou jogando a DLC há alguns dias e, embora alguns colegas já tenham terminado, eu optei por explorar mais e não seguir direto para os finalmentes, já que, embora seja um game onde geral faz NG+, várias vezes, não é o meu perfil, então eu quero aproveitar o máximo que eu puder já nessa primeira run, pegando o maior número de itens possíveis. E acredito, existem muitos. Shadow of the Tree, caso você não saiba, é a primeira expansão de história para Elden Ring, grande vencedor do Game of the Year em 2022. Depois de derrotar o Mog, Senhor do Sangue, ao se aproximar do Cazulo, você vai ser recebido por uma nova personagem enigmática. Ela nos convida, então, para se juntar a ela no Reino das Sombras, enquanto seus companheiros já estão lá, seguindo os passos de Miquela, na esperança de entender o destino do Deus desaparecido. Durante a sua exploração, tanto Leda quanto seus companheiros vão te ajudar com dicas e até mesmo em combate, se necessário, ao enfrentar um ou outro boss da DLC. O seu objetivo aqui é entender o que está rolando e resolver os mistérios do novo reino. Só para recapitular e deixar bem claro, pessoal, é real, tá? Você só vai ter acesso ao conteúdo de DLC se derrotar no jogo base o Mog, Senhor do Sangue, tá? Acho que a essa altura geral já sabe disso, mas é importante que eu deixe registrado aqui, beleza? Não derrotou ainda? Vai lá, enfrenta esse malaco para que você possa entrar na DLC já, né? Arrebentando tudo, ter acesso a tudo e fica bonitinho, beleza? Continuando aqui, sobre o novo reino, o reino das sombras, caras, o que eu posso já afirmar é que vocês vão adorar o novo mapa, isso por diversos motivos, tá? Ele tem uma quantidade grande de ambientações diferentes e por ser menor que o jogo base, você percebe isso sem precisar andar muita coisa. Todavia, não se engane, pessoal, ele é menor que o jogo base, sim, no entanto, ainda assim, é enorme. Eu me lembro de comentários dizendo que o mapa, se comparado ao jogo base, seria o mesmo que a região ali de Lingrave, Kylie e tal, mas, mano, não é não, tá? É maior, inclusive pela sua verticalidade, que pra mim foi uma das coisas que eu mais curti e que se destaca do jogo base. Em uma única região, por exemplo, você tem até quatro camadas de terrenos verticais diferentes e eu me peguei várias vezes quebrando a cabeça pra descobrir o local que me faria subir ou descer pra próxima camada em algumas regiões. Obviamente, existem transições simples, né? Como um elevador e tá tudo resolvido, mas nem tudo se resume a isso e você precisa sair procurando pra tudo quanto é lado, como acessar, né? As áreas acima ou abaixo de você. Eu adorei isso. Eu me lembro que teve um momento no jogo que eu cheguei num desfiladeiro e acima de mim tinha uma área e, ao olhar pra baixo, eu via mais duas, cara. E sim, o mapa todo está cheio desse tipo de coisa. Cada lugar com uma riqueza muito bacana de exploração, que é outra, detalhes, né? E novos inimigos também, que embora alguns sejam mais de buenas e tal, a grande maioria é feroz e vai te fazer ficar bem atento. Existem várias catacumbas aqui também, né? E as que eu encontrei são enormes. Pra quem curte, é um prato cheio. Eu sinto que aqueles previews, né? Que a gente viu do jogo aqui no canal, daquela galera que jogou algumas horas esses dias atrás, não foram mentirosos, tá? Eles disseram na época que a sensação era de estar jogando Elden Ring novamente pela primeira vez e hoje eu posso afirmar isso pra vocês sem qualquer medo de errar. Galera, é exatamente essa a sensação que a gente tem, né? E vocês vão perceber isso nos vídeos que eu gravei, porque a todo momento, sem querer, saia algo do tipo Ah, nossa galera, que legal tá aqui jogando Elden Ring de novo. Isso porque a exploração é o core do negócio, né? Isso continua aqui e foi o que desde sempre mais me chamou a atenção no jogo, o que mais me prendeu e me fez jogar até zerar o jogo base. Então sim, quanto a isso, eu tô muito feliz e acho que vocês também vão curtir. A sensação que fica, depois vocês comentem aqui se eu tô mentindo ou se eu tô falando errado, tá? A sensação que fica é realmente de você tá jogando Elden Ring pela primeira vez e isso é uma delícia. A respeito de dificuldade, galera, os rumores também não estavam errados, tá? Shadows of the Tree traz um desafio mais elevado pros jogadores, deixando o Reino das Sombras, né? O lugar atualmente mais severo pra geral. Eu comecei a DLC no nível 190 e eu confesso pra vocês que eu nunca me senti tão cauteloso, porque não foi fácil, né? A DLC, ela acabou me obrigando a entender melhor, a estudar as mecânicas de buff do jogo, builds. E depois que um grande amigo me ensinou essas paradas e tal, em melhorar o meu personagem, ficou mais aceitável. Mas ainda assim, tô tomando um coro majestoso de muitos inimigos parrudos que existem aqui. Bom, a ideia do jogo é essa, né? Embora existam builds que derretam o boss mais cabeludo do jogo base no One Hit Kill, convenhamos que a proposta do jogo não é essa. Todavia, eu não tô criando regras aqui, tá? Cada um joga do jeito que quiser e da forma que achar mais interessante. Mas como todos souls, o que eu quero dizer, a ideia é a sensação de recompensa pós derrotar um inimigo desafiador. Então, quanto a isso, acredito que a DLC, ela tá cumprindo muito bem o seu papel. Existem dentro do Reino das Sombras, facilitadores opcionais pra quem quiser uma ajudazinha também, tá pessoal? Repito, são itens opcionais. E no jogo, seus nomes são Benção da Umbrárvore e Benção da Cinza Espiritual Reverenciada. A Benção de Umbrárvore você pode usar nos locais de graça, através de uma nova opção que existe ali, pra que suas habilidades sejam reforçadas. A cada nova Benção, você causa mais dano aos inimigos e, ao mesmo tempo, nega um percentual de dano recebido. É literalmente um facilitador, sacou? Basicamente, você fica mais forte e apanha menos. Olha, eu peguei umas par dela aqui, não vou mentir pra vocês não, usei, tá? E mesmo assim, não sei se resolve muito não, tá? Eu repito, tudo em Elden Ring, pelo que eu percebo, responde, né, e o que define o seu gameplay é a build que você estiver usando. Se for uma build ruim, ou se, assim como eu no início, você nem se atentava a isso, olha, não vai ser Benção de Umbrárvore que vai te ajudar, sinceramente, tá? Todavia, o recurso, ele tá aqui e você pode ou não usar, é opcional mesmo, tá? Essas Bençãos, elas podem ser encontradas nessa... Nesses fachos de luz, né, que você tá vendo aqui na DLC, que são chamados dentro do jogo de Cruz de Míquela. Geralmente, ao lado delas, você sempre vai achar, né, um fragmento da Benção de Umbrárvore pra você usar. De início, é um fragmento só, depois precisa de dois, três e assim por diante pra você ir subindo de nível e recebendo as Bençãos, tá? Existem várias dessas cruzes no mapa e um dos NPCs até vai te ajudar entregando mapas pra você que mostram as localizações. Existem outros lugares também ocultos pra se achar as Bençãos, mas eu vou deixar por sua conta, senão não tem graça, né? Assim como a Benção da Umbrárvore, a Benção da Cinza Espiritual Reverenciada tem a mesma função, só que aqui ela potencializa as habilidades de causar e negar dano dos espíritos invocados. Funciona da mesma maneira acessando uma nova opção nos locais da graça, tá? Vale ressaltar, pessoal, que essas Bençãos, elas funcionam somente pro reino das sombras. Ou seja, saiu da DLC, acessou o mapa do jogo base, isso aqui não vai funcionar, beleza? E sim, tá? A qualquer momento do jogo, com um único botão, você faz a transição do mapa novo pro mapa antigo, tá bom? Você faz a hora que você quiser. Essas Bençãos, pessoal, a Cinza Espiritual Reverenciada, vocês vão encontrar no colo de estátuas como essa daqui, tá? Elas também estão espalhadas pelo mapa e certamente daqui a alguns dias você vai encontrar vídeos aqui no YouTube mostrando cada um desses lugares em diversos canais. Todavia, se eu puder te dar uma dica, explore por conta. Esse jogo, essa DLC, merece, na moral, tá? Se você curte trajes e armas, a DLC também tá cheio deles, tá? Só pra você ter uma ideia, existem novas classes de armas, como já foi confirmado anteriormente. E eu, particularmente, eu gostei bastante, né, das armas da classe nova Espada Grande Leve. Nós a vimos, né, nos trailers e tal, e eu gostei demais. Assim, existem várias armas novas dentro das novas classes e das antigas também, tá? E certamente você vai se adaptar a alguma coisa, tá? Pode ser que você faça a DLC inteira com as armas e build que você usava anteriormente e tá tudo bem, né? Mas pode ser que você encontre nessas classes novas armas tão interessantes quanto as que você tá usando. Experimenta, cara! Dá uma mudada, teste, eu acho que você vai curtir. Da mesma forma, nós temos também novas cinzas de guerras, tá? E, caras, tem umas tão legais. A que eu achei mais insana, visualmente falando, até o momento, foi a Espectus do Crisol Asas, que faz com que o personagem, né, ele ganhe asas mesmo e desça num rodopio muito maluco em cima dos inimigos. Aliás, a gente já viu ela nos trailers e tal, e eu achei animal. Fora ela, existem várias outras, tá? E, claro, encantamentos novos também tá tendo. Olha isso aqui. Doido, né, mano? Inspirado no Sonic. Da hora pra caramba. Tô zoando, tá? Quanto ao tempo de gameplay, embora eu ainda esteja explorando, né? Alguns amigos que optaram por seguir mais a linha da história e tal, terminaram a DLC com aproximadamente 30 horas e, após isso, continuaram a explorar. Até o momento, galera, eu acredito que ninguém tenha feito tudo o que a DLC oferece, porque tem muita coisa, mas convenhamos. 30 horas é um tempo bem considerável pra uma DLC e, pra mim, tá de bom tamanho, tá? Obviamente, isso vai variar muito de jogador pra jogador e, no meu caso, por exemplo, acredito que talvez eu possa levar aí mais tempo que isso, já que o meu foco inicial é a exploração e descoberta de itens aqui no novo mapa. O que você achou desse tempo? Comenta aí. Eu tô achando muito bom. Eu acho que a única coisa que desabona aqui um pouquinho, e claro, a gente tem que falar, é o desempenho, tá, pessoal? Assim como o jogo base, quando foi lançado, a DLC atualmente sofre com desempenho em locais abertos maiores ou em cenas de combate com muitas coisas rolando na tela. Tem hora que o FPS cai bastante e o jogo ainda não processa bem o cenário. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que quando o jogo carrega, eu tô num lugar pelado, que do nada, pô, surgem as gramas, né? O famoso popim. E isso acontece em vários lugares, como eu falei. É normal a vegetação for surgindo do nada na sua frente, processada, né? Conforme você for se aproximando dela. É, normal não é, mas eu quero dizer, você vai ver muito disso, né? Se pra você isso não for um problema, tá suave. Mas como foi algo que eu notei, né, por se tratar de uma análise, eu preciso comentar, pessoal. Pode ser que melhorem esse tipo de coisa com correções futuras e tal, mas a versão que eu testei no PlayStation 5 e no modo, né, qualidade e tal, pra ter maior número de frames e tal, é desse jeito que tá, beleza? Hoje tá assim. No demais, galera, eu quero continuar explorando com vocês em live. Embora eu tenha gravado uns 3, 4 vídeos, sinceramente, eu não sei se eu vou soltar todos, porque vocês sabem que aqui no canal, esse tipo de game é uma delícia fazer junto de vocês em transmissões ao vivo, quanto a conteúdo de gameplay, né? Então é bem possível que o final da DLC vejamos juntos aqui. Por ora, o que eu posso dizer é que fui surpreendido positivamente, eu tô gostando muito do que eu tô jogando, do que eu tô vendo, e cada nova descoberta, nova região, cara, a sensação, repito, é de estar jogando Elden Ring pela primeira vez. Eu espero, né, que todos possam ter, no mínimo, a mesma experiência que eu, que possam se surpreender positivamente também, gostar e gastar horas cutucando cada cantinho do Reino das Sombras. Como um jogador que não é especializado em Souls, né, eu posso dizer que sim, Shadows of the Tree vale muito o seu tempo, vale com força. Obviamente, existem muitas análises saindo hoje, e não fica só na minha não, tá? Veja mais e mais análises sobre a DLC pra colocar na balança o que eu falei com opiniões de outros jogadores também, né? Isso é muito importante, claro, né? Pode ser que outra pessoa tenha vivido uma experiência diferente da minha, sei lá, é bom ver, né? Vai que encontraram problemas, que não gostaram do jogo, é legal você colocar na balança. Todavia, como eu sempre falo aqui no canal, a opinião mais importante de todas é, de fato, a sua, meu amigo, tá? Seja agora no lançamento ou mais tarde em uma promoção, se dê a oportunidade, a chance de jogar, de conhecer, e quando isso acontecer, volte aqui e comente nesse vídeo, tá? Lil, eu gostei demais. Lil, eu gostei, mas eu tenho essa ressalva, essa outra, ou sei lá. Lil, não é pra mim, né? Sua opinião e posicionamento aqui no canal são sempre muito bem-vindos, né? E respeitados também. Termino agradecendo cada um de vocês que ficaram até o final dessa breve resenha e também, mais uma vez, a Bandai Namco Brasil pela rica oportunidade que me deram pra produzir esse conteúdo e antecipadamente me aventurar no reino das sombras. Shadows of Their Tree chega no próximo dia 21 e todos estão mais do que convidados a curtir os conteúdos e participar deles aqui no canal também, beleza? Contem pra mim o que vocês acham, o que vocês esperam, se você já comprou, se não comprou, se tá aguardando. Eu quero saber tudo. Beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!